Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo com você? Deixa eu ajustar a luz aqui. E olha só pessoal, nesse vídeo aqui, mostrar pra você aí um método, tá? Que é sensacional aí, cara, pra você que quer aumentar suas vendas, quer ter produto validado, quer ter estratégia pra vender mais, você que quer começar no marketing digital agora do absoluto zero e começar de pé direito, você que já vende na internet e sabe como vender, mas quer ter produtos, não quer quebrar mais a cabeça, fica procurando produtos validados, produtos que já vem com criativo, copy, página de venda, tudo prontinho pra você. Vou mostrar pra você então nesse vídeo a solução, onde você vai encontrar tudo isso dentro desse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo, até me enrolei. Olha só pessoal, eu vou falar pra vocês aqui sobre o método Subindo Vendas, treinamento nosso, tá? Aqui da nossa equipe, que foi criado quentinho, saiu do forno há pouco tempo, quero mostrar a ele como que ele, tudo que ele tem, tudo que ele pode fornecer pra você. Vamos entrar na área de membros, mostrar tudo que tem pra ajudar você aí que tá querendo entrar no marketing digital agora, ou você que já está e quer produto validado, tá? Então antes disso, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se inscreve, ative as notificações se você gosta de marketing digital, automações e tudo mais, tá? Então olha só, já me siga no Instagram também, segue lá, todo dia tô publicando alguma novidade, alguma coisa interessante que saiu aí, uma atualização, uma informação, tô postando lá. Então já me segue aí também no Instagram, tá? E lembrando, reforçando que o link desse método Subindo Vendas tá aqui na descrição do vídeo pra você já adquirir com preço promocional, core, aproveita, tá? Tá aí com descontos aí de Black Friday aí pra você aí, aproveita aí, tá? Então aproveita lá, core lá, tem super descontão. Pessoal, vamos lá. Pra você conseguir fazer vendas hoje, você precisa de vários métodos e estratégias, né? A gente sabe disso. E claro que você precisa também ter produtos. Quando você faz um curso de marketing digital, você termina e aí você chega e se depara com o problema que é qual produto vender agora, tá? E às vezes você vai encontrar muitos produtos aí, às vezes até produtos que você vai render mais, mais para o produtor do que pra ti, tá? Então aí, sem contar que às vezes, muito afiliado se depara com o problema seguinte, né? Começa a vender, vender e até que a plataforma passa o valor de volta pra ele do lucro dele, o cara já não tem mais orçamento pra vender. Esse é um dos maiores problemas pras pessoas que vendem hoje em dia, aí como afiliado, é dar o giro, tá? Então dentro desse método aqui também a gente tem uma forma ali como um caixa rápido que mostra pra você como vender. Você vende agora, revendeu, já recebe. Dinheiro já vai direto na tua conta. Já vai direto na tua conta com o lucro pra você fazer o quê? Ter o capital de giro. Pra você girar, pra depois começar a vender nas plataformas aí famosas hoje, como Hotmart, Monetize, Eduzpa, Kify, e por aí vai, né? Então você primeiro tem que fazer aí, né? Levantar seu caixa. Como vender no orgânico, também tem vídeo como vender no orgânico, usando ferramentas. Ferramentas de Facebook, ferramentas de WhatsApp, ferramentas de automação que vão automatizar tudo pra você. Então isso tudo é muito interessante, né? Não basta você participar hoje, entrar em métodos e cursos que somente são um curso só. É muito importante você estar aprendendo hoje em dia, não é só fazer um curso. Hoje você tem que fazer um curso, mas você tem que aprender a fazer automações, criar automações, criar tudo com um clique. Hoje em dia se cria páginas com inteligência artificial, focar nisso, né? Inteligência artificial, esqueci até de falar, crescendo cada vez mais. Inteligência artificial com prompt certo, se cria tudo, criativo, página, imagem, tudo, tudo. Então assim, você tem que ter dentro dos teus cursos hoje, não basta só aprender estratégia. Você tem que aprender inteligência artificial, automação, métodos e estratégias pra vender na internet. E também, claro, ter produto, porque se você não tem um produto, e não basta só ter um produto. Você tem que aprender um produto bom. O produto realmente tem uma oferta boa e vai vender. Então por isso que foi criado o método Subindo Vendas. Porque ali tem automações, inteligência artificial, as estratégias pra vender e produtos validados com imagem, criativo, com copy, com tudo pronto pra você simplesmente baixar, subindo a tua estrutura e vender como teu e lucrar. Ah, quero vender algum produto como afiliado. Também vai ter lá dentro. Inclusive são ferramentas de notificações, ferramentas que ajudam a divulgar. São ferramentas que você vai poder sim se afiliar ali e vender e ter lucro pra você também. E tem estratégia. Além de tudo, além de você receber tudo, tem vídeo mostrando no passo a passo como você sobe a tua campanha. Então, seja, é tudo muito mastigadinho. Bom, falei bastante, eu vou pra tela mostrar pra você essa área de membros, tudo que tu vai receber, tudo que tu vai ter direito, tá? Aí, o link depois, claro, fica a teu critério. Se você quer começar de pé direito e quer aumentar suas vendas, quer ter produtos bons, aí depois assim é contigo. Vocês fazem a sua escolha aí, tá? Bom, vamos lá pra tela. Muito bem, pessoal. Olha só, chegamos aqui na área de membros. Então, assim que você faz a sua aquisição, você depara com essa área de membros aqui, tá? Então, logo abaixo, temos aqui os benefícios, os produtos que você acaba de receber quando faz a sua aquisição, tá? Então, olha só, aqui, já começamos aqui com o curso Método Subindo Vendas, tá? Que pra você que quer começar do zero, precisa passar por essa parte pra entender os mecanismos, tudo que você precisa. Clicando aqui, você tem o seja bem-vindo, que é tradicional, né? Aqui pra você, quando você entra num método em qualquer curso, temos aqui o grupo de suporte, tá? Grupo de suporte. E aí, por aí vai, né? Como aonde comprar sua hospedagem e domínio pra você ter a estrutura própria tua, né? Como criar aí seu gerenciador de negócio, criando página, continuação do gerenciador de negócio, criar uma conta de pagamento, um tour pelo gerenciador de negócio, verificação do domínio e assim por diante, pessoal. Dá pra ficar falando tudo que vai ter aqui, porque aí o vídeo fica muito comprido. Mas vinculação de contas, pixel e conjuntos de dados, configuração de pixel e API, estrutura de campanha, objetivo de campanha e bom, por aí vai, pessoal. E vai, 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 que são mais de 40 aulas no passo a passo aqui pra você aí, criando, fazer tudo aqui, aprender tudo do básico avançado pra você vender, tá? Aí, voltando aqui, pessoal, nós temos aqui, ó. Aí, voltando aqui, você já tem o caixa rápido, tá? O caixa rápido aqui, pessoal, é aqui embaixo já. E o que acontece, pessoal? Muito bem, pessoal, olha só, aqui no caixa rápido, pessoal, aqui é uma aula onde mostra pra vocês como que você vai fazer realmente vendas, tá? Pra vender, conseguir entrar numa plataforma, pra fazer vendas por lá. E esse dinheiro já cai direto na tua conta, já vai direto na tua conta, tá? E também usando métodos pra você fazer divulgação de forma orgânica, pra você não ter custos com anúncios pagos no começo, tá? Então é sensacional, tá? Essa é uma área de caixa rápido aí pra você. Sem contar que tem aqui dentro também, das aulas, também tem aqui, ó, método caixa rápido também, para que se paga seus anúncios, tá? Também tem mais uma outra aula aqui de caixa rápido. Então, ou seja, você já tem muitas aulas aqui dentro que você vai começar anunciando sem custo com o Facebook Ads, no caso, e fazendo divulgação gratuita, né? E também vendeu, o dinheiro já vai pra tua conta direta, tá? Então é uma forma. Automações, né, pessoal? Então temos automações aqui embaixo, ó, com o Manichat, né? Temos automações com Manichat, com o Typebot, com ferramenta do WhatsApp e sistema de Push Zap, tá? Então tem vários tipos de automações, como eu falei aqui pra vocês, que vocês vão ter aqui, tá? Produtos ocultos, pessoal, hoje estamos com mais de 16 produtos aqui, tá? São muitos produtos aqui que tem, vou dar uma passada rápida aqui, mas produtos de fluxo, produtos de venda aqui, muito, 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 muito bom mesmo aqui, tá? Então só, como já diz aqui, pessoal, é produto oculto, não é pra ficar mostrando, né? Porque isso aqui é produto só pra quem adquirir o método subindo-venda vai ter acesso, então por isso que é oculto, tá bom? Mas são produtos aqui, são mais de 16 que estão entrando aqui, todo mês estão sendo atualizados os produtos, tá? Os produtos aqui ocultos, todo mês estão sendo atualizados, entrando produtos novos, a gente sobe os produtos, testa ele, se realmente o produto é validado, se ele sai vendas, depois a gente coloca, vai estar colocando aqui dentro pra que vocês também venham. Claro que tem aulas aqui dentro que a gente vai falar pra você mudar a tua oferta, mudar a sua página, cores, fazer uma mudança aí pra que nem todo mundo fique com o mesmo produto igual, tá? Então produtos ocultos, hoje com mais de 16 produtos validados aí pra você vender. E aí temos também os bônus aqui, tá, pessoal? Tem aqui muitos bônus aqui, como páginas de vendas, ebooks traduzidos já, ferramentas de WhatsApp, ferramentas pra proteger tua conta de anúncios, plugin clonador, que você vai precisar, talvez futura IT. Então assim, é um curso sensacional, né? A gente nem chama de curso, que é só um método subindo vendas, que com certeza, tudo que tem aqui, valeria muito mais de R$197,00. Mas, eu deixo pra você aí, entrar na área de membros, clicar lá e ver o custo e o valor que isso tudo está sendo cobrado agora. Lembrando que é somente um período com preço de desconto aí, aproveite. Muito bem, pessoal, como eu falei aí, então somente um período aí de desconto, tá? Até aproveitando a época de Black Friday e tudo mais. Então assim, você viu aí, várias aulas, caixa rápido, automações, produtos prontos, tudo pronto, tudo mastigadinho pra você. Não falei ali também na área de membros, que quando você baixar toda a estrutura ali pra você subir, página, criativo, tudo que tu escolheu um produto, dentro desse produto também tem um vídeo que mostra como que você cria tua campanha. Os públicos que você vai escolher, a idade, as imagens, tudo, é tudo mastigadinho. Ou seja, você tem tudo pronto pra você subir e começar a fazer vendas, tá? Por isso que você não pode deixar de participar do método de subindo vendas, tá? Link tá na descrição, tenha bom proveito aí, tá? Dúvidas também você pode tá colocando aqui na descrição do vídeo ou estar chamando ali, dentro, lá no nosso suporte, tá? Ou tem alguma dúvida aqui, quer conversar direto do suporte, coloca aqui que você tá com dúvidas e a gente vai ali, responde o comentário já enviando o nosso WhatsApp direto do suporte, tá ok? Fico por aqui, espero que você tenha gostado aí, entre agora mesmo, método subindo vendas, se aguarde lá na área de membros, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo, fui!